Congresso Saicom PT 2020 online Olá, sou Ana Faustin, gestora de projetos na Plataforma de Ciência Aberta em Figueira de Castelo Rodrigo, e neste vídeo vou falar-vos sobre a Estratégia Educativa Escola Aberta e o trabalho de colaboração que temos vindo a desenvolver com os professores das escolas locais. O Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo situa-se na beira interior, junto à fronteira com Espanha, num território de baixa densidade, distante de universidades, institutos de investigação e centros culturais, e com acesso limitado à ciência, investigação e inovação. Ao nível da escola, de uma forma geral, o desempenho escolar é reduzido, e a relação de proximidade entre a escola e a comunidade local também é baixa, embora com tendência a mudar, o que se reflete no envolvimento reduzido dos jovens em iniciativas de cidadania ativa. Um dos objetivos principais da Estratégia Escola Aberta é exatamente contrariar estas tendências e apoiar o agrupamento de escolas de Figueira de Castelo Rodrigo no desenvolvimento de projetos focados em desafios de vida real, em colaboração com parceiros locais, promovendo assim a cidadania ativa e a motivação e desempenhos escolares. Hoje vou falar-vos sobre o processo de desenvolvimento da Estratégia Escola Aberta em contexto formal, ao nível da disciplina de cidadania e desenvolvimento, através de um trabalho contínuo de cocriação e colaboração com os professores e que vai agora no segundo ano de implementação. Gostava de começar por mencionar que, do primeiro para o segundo ano do projeto, a nossa estratégia de trabalho e colaboração com os professores mudou-se substancialmente. Ao passo que o primeiro ano foi focado no desenvolvimento direto de projetos com os alunos ocupando os professores um papel mais passivo, a avaliação deste primeiro ano logo revelou que era necessário investir na capacitação e autonomia dos professores e na aprendizagem colaborativa entre estes, o que iria permitir também a escalabilidade do projeto. E assim foi. No segundo ano de implementação, desenhámos um programa de desenvolvimento profissional contínuo para os professores de cidadania e desenvolvimento baseado em ferramentas de cocriação, design thinking e business model canvas que foi sendo construído ao longo do ano, consoante o feedback que íamos tendo os professores. Esta formação, ainda a decorrer, foi dividida em seis sessões com conteúdos complementares. Identificação de desafios locais, levantamento de informação, ferramentas de escola democrática, planeamento de projeto, trabalho de compostas locais, regulação de projeto e ferramentas de avaliação para a free colaboração ao pensamento crítico e criativo. É importante mencionar que as ferramentas trabalhadas durante as sessões de formação constituíam apenas propostas de trabalho que os professores poderiam ou não utilizar para atingir os objetivos da disciplina. No entanto, foi com muito contentamento que verificámos que após cinco sessões, com uma participação média de 60%, todos os professores estavam a seguir a estratégia escola aberta, sendo que 65% já haviam testado alguma das ferramentas propostas e 100% estavam a colaborar com colegas na partilha de recursos e planeamento de aulas. A estratégia escola aberta está, por isso, a ser implementada em oito anos escolares, chegando a 103% dos alunos do agrupamento e a 21% dos professores, com sete projetos em curso. Como resultado deste trabalho de cocriação, estamos a desenvolver um manual de post-práticas de escola aberta, que estará disponível em formato aberto no início do próximo ano letivo, e vamos ainda organizar um fórum de partilha e discussão para professores. Apesar da pandemia Covid-19, professores e alunos continuaram os seus projetos que, em colaboração com a plataforma, estão a ser adaptados ao ensino à distância, nomeadamente através de atividades de promoção de cidadania ativa que os alunos podem concretizar sem sair de casa. No que diz respeito à ultimação de formação para professores, ocorrerá em formato online. Obrigada pela atenção. Apoio Apoio